E aí galera, domingamos né, ó, ensolarado, ó, sol, fazendo almoço né, cuidar do garazinho também ó, o garazinho tá dormindo ó, coloca um pochão aqui no chão, porque se ele cair da cama né, cai no pochão ó, olha a panca do caboclo, olha a panca do meu príncipe, dormindo gostoso, eita papai, mas que chão gostoso, o garazinho tá ligado no doze ó, se não, o garazinho não dorme bom, né, a Stefano tá aqui ó, fazer umas coisinhas dela pra vender, ela vende essas coisas aqui, ela vende muito, olha o trabalho dela aqui ó, Colocou ali uma lâmpada pra poder, assistindo uma série, ei, que vida boa hein, olha aí, tá fazendo o que, uma pulseira? Fazendo a minha pulseira, assistindo série, aqui o ar lá do quarto vem até aqui nesse outro quarto, fica fresquinho, e eu tô fazendo o arrozinho, agora vou assistir um esporte né, ligar a TV aqui, assistir um esporte, assistir o Jornal do Meio Dia pra ver como é que tá, ó, de Flamengo já apareceu lá na TV né, ensolarada, nem abri uma porta hoje ainda, hehehe, e aí e aí e aí e aí e aí